Fala meus queridos e queridos, aqui é o Skil, e hoje eu tô trazendo pra vocês aqui a segunda parte do outro vídeo, porque eu gravei quase duas horas de vídeo e eu não consigo upar um vídeo tão longo assim. Então eu cortei ele em duas partes, ficaram duas partes de... umas de 20 minutos e outras de 15 mais ou menos. Então, vocês viram a primeira parte de ontem, fiquem com a segunda parte agora, e é nóis. Tá ok, a gente já tá quase finalizando aqui, um nível superior, vamos ver se a gente consegue finalizar esse nível aqui, já seria uma coisa muito boa. E... conseguimos finalizar aqui, um nível a mais. Vamos tirar esse negócio daqui... Tá... Ok... Eu tenho que colocar esse coisa ali... Tá, vamos colocar o... O ouro pra baixo... E fazer mais um molde aqui... E... Pronto... Já foi... É... Meu inventário tá cheio. Tá, então eu vou tacar isso aqui pra fora. Deixa eu guardar esses... Itenzinhos aqui de... Pedra que sobraram... Então, vamos fazer aqui agora a espada de... De... Iron... Isso aí mesmo. Eu acho que não vai dar, não vai ser o suficiente. É, foi o suficiente. Eu vou colocar todos esses Iron aqui pra derreter, porque a gente vai... Multiplicar, né? Agora é só colocar esse aqui... Aqui... Isso... Ok... Já tá pronto... Agora a gente coloca... Ali essas partes... E vamos montar agora a nossa... Nossa espadinha... Tá, eu vou fazer um stick de pedra... Ah, mas não dá pra montar com um stick de pedra aqui, né? Deixa eu ver... É, ela não suporta stick de pedra... Então a gente vai ter que pegar um stick de madeira mesmo... Até a gente upar isso aqui... Coloca em qualquer lugar aí e vai se pegar... Ah, não pega... Coloca aqui... Eu não tô conseguindo colocar... Será que eu tenho que fazer por aqui? Tá, então eu vou fazer... Ah, mas acabou o ouro, cara... Como que eu faço isso sem ouro? Pera aí, galera... Eu vou resolver isso aqui e eu já volto... Então, galerinha... Voltando aqui... Eu já resolvi... Eu descobri que dá pra colocar armadura... E... Nuggets de... Ouro... E isso vai ser... Bastante bom... Tá vindo um zombie aqui, não tá? Um... 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 Isso aqui é organização, vamos se organizar que a gente consegue tudo. Vou colocar esse bloco aqui. Tá, ok. Deixa eu colocar agora isso aqui. Tá difícil o Facebook, você podia estar ajudando aí, cara. Vamos colocar aqui o Iron pra sair por aqui. A gente tem 6 blocos. 6 blocos a gente vai... é, já é o suficiente. Tá, ok. Tá, isso vai demorar muito, então eu vou fazer aqui uns blocos e eu já volto. Então, galerinha, voltando aqui, eu vou fazer mais alguns Groots aqui, porque faltou. Eu acho que 8 já é o suficiente. Vamos lá agora queimar. Eu já fiz todos os Iron que a gente precisa, todo bloco de Iron. A gente realmente só precisa upar a nossa True Forge. Aqui, ó, a gente só precisa de um bloco de Seared Bricks. A gente coloca aqui mais um Groot. Ah, eu coloquei no final errado. Tá, eu vou esperar aqui queimar e eu já volto. Então, galera, voltando, finalmente. A gente conseguiu o Seared Bricks. O suficiente. E agora a gente tem a True Forge que a gente precisa. Agora é só fazer aqui a nossa querida espadinha. Tá, deixa eu colocar aqui. Coloca isso. Ainda não dá. Ah, eu peguei a espada errada. Ok. Too hard. Eu não consigo. Eu não tô entendendo, cara. Pera, 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 pera. Não, 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 cara. Não é assim. Você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. Ai. Ah. Pior que sou eu, né? Tô fazendo errado, então. É. Agora eu sei como é que faz. Então. Cara, eu fiquei muito tempo enrolando e tentando fazer porque eu realmente não sabia como fazia. Eu tava fazendo errado. Então fiquem com a parte certa aí. Porque ninguém merece, né? Então, galerinha. Voltando aqui. Eu descobri o que eu tava fazendo errado. Eu fiz o Stick errado. É esse Stick aqui. Não esse que eu tava usando. Então eu fiquei nervoso pra nada. Resumindo, foi isso. Tá, mas já tá aí. Agora a gente tem o Casting. Casting. A gente vai fazer um de Iron. E a gente vai terminar a nossa espada. Nossa querida, linda espada. Tá. Coloca aqui. E a gente já tem a nossa Long Sword de Iron. Vamos colocar o nome dela. Vai ser Bolinho. O nome da espada vai ser Bolinho. Ela tem 5 de Ataque. Nossa. Tá. Ela tem 5 de Ataque e 1.6. Ela é mais devagar que a minha. Mas isso aqui dá pra gente ir upando com o tempo. Agora a gente tem uma espada. E essa espada, ela é muito... Nossa. Ela é muito boa porque ela dá um... Jump Boost. Vocês viram? Tipo, eu consigo chegar ali em cima. Muito mais fácil. Ela é muito legal. Então, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. A gente já fez bastante coisa nesse vídeo. Eu mostrei a casa. E a gente fez a Forge também. São duas coisas muito importantes pro nosso... Pra evolução aqui da série. E eu só tenho a agradecer a todos que estão assistindo o vídeo até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Pra receber as atualizações. Valeu. Finalmente. Finalmente.